Um começo e um fim Nascemos sem trazer nada Morremos sem levar nada E no meio do intervalo entre a vida e a morte Brigamos por aquilo que não trouxemos e não levaremos Pense nisso Viva mais, ame mais, perdoe sempre e seja mais feliz Por um mundo melhor, cheio de paz E no meio do intervalo entre a vida Amor I can't let you go Without a request Or a tri média Tchau 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 Tchau